Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa Semana da Matemática, né? Nosso primeiro minicurso, né? Um dos minicursos de atalho, outros que estão ocorrendo simultaneamente. Hoje, a gente vai ter, hoje e quarta-feira, de duas às cinco, né? A gente sempre vai dar um tempinho para vocês, para a gente ter um, para todo mundo entrar, né? Esperar aguardar uns dez minutos. Então, hoje a gente vai ter um minicurso do professor Manuel Júnior, com o tema, tá, mas o que é um número inteiro, né? Algo aparentemente muito simples, né? Alguém olhou assim, falou nada, me escrevi isso, um negócio bicho, é tão simples, o que é um número inteiro, né? Ninguém sabe o que é que nos aguarda. Eu, particularmente, fiquei curioso, por ser algo tão aparentemente simples, fiquei curioso. E aí, pedi para colocar meu nome aqui, para ficar coordenando aqui, junto com o Tenito, né? Está aqui, que é o monitor. Bom, falar um pouquinho, rápido, sobre o nosso camarada que vai ministrar o minicurso, né? O Manuel, o Manuel, ele possui graduação em licenciatura em matemática. Na realidade, ele só está faltando defender o TCC, né? Que vai ser na linha de álgebra, ele está aí se preparando para a defesa do TCC, né? Ele fez o curso de licenciatura do campus, do campus UFAO, do campus Arapiraca, né? UFAO Arapiraca. Ele faz parte, né? Lá ele fez parte do programa de monitoria, atuando como monitor de libras, os cálculos tudinho, cálculo 1, 2, 3 e 4, álgebra linear e EDO. E, além disso, foi monitor também dos laboratórios de LabMath, né? Que é o laboratório de matemática e o LEM, o laboratório de extensão e ensino de matemática. Bom, só tenho boa sorte a desejar ao nosso amigo e que todos nós possamos aproveitar aí esse minicurso nessa tarde. E, com certeza, vai ser muito bacana. Fique à vontade, viu, Manuel? Bom, então, primeiramente, boa tarde a pessoal que vai participar do minicurso. Agradeço ao professor Enaldo pela apresentação. E, desde já, agradeço à equipe de organização por terem aceito a proposta que eu lancei para o evento, tá? Então, vou fazer de tudo para ser realmente muito bom. Deixa eu compartilhar a tela e aqui eu faço algumas considerações. Sobre o decorrer da exposição. Um instante aí, tá? Carregando. Estravou? Deixa eu parar e compartilhar novamente. Meu querido amigo notebook não está sendo tão solidário comigo esses dias. Bom, todos estão vendo a tela, tá? Tranquilo, já? Perfeito. Pronto. Então, assim, sobre apresentações, o professor já me apresentou, então, dispensa aí mais formalidades. Sobre a apresentação, que eu me titulei como tá, mas o que é um número inteiro. Vai ser muito expositivo, tá? Eu vou apresentar alguns resultados aqui para vocês, vou mostrar a veracidade deles, né? De vários. E, assim, vai meio que funcionar como uma espécie de aula. Então, a todo momento que vocês, sei lá, que vocês não entenderem alguma coisa, que queiram fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para, sei lá, digitar no chat ou, se quiserem abrir o microfone para fazer algum comentário, sintam-se à vontade, certo? Então, espero que seja um ambiente bem descontraído, assim, conversa mais informal. Então, eu dividi essa exposição para os dois dias, só que, assim, se eu perceber que o que a gente vai fazer hoje aqui, sei lá, se ainda nos restar muito tempo ao final dessa exposição, eu abro ali o próximo material e eu apresento mais alguns resultados para que o dia de amanhã não fique tão corrido, né? Assim, se a gente conseguir aproveitar e colocar mais alguns conceitos nessa exposição de hoje, ótimo. Caso contrário, eu, pelo menos, já vou ter uma noção do tempo, né? Que eu vou utilizar para esse primeiro momento. E aí, de quarta-feira, a gente consegue finalizar com tranquilidade, tá? Então, vamos começar, né? Aí vai estar um roteiro do que a gente vai fazer durante esses dois dias, né? Vou fazer uma pequena introdução sobre, trazer alguns conceitos preliminares, tá? Que vão ser importantes, mas certamente vocês já devem conhecer. Eu vou definir, né? Eu vou dizer o que é o conjunto dos números inteiros, certo? Vou munir esse conjunto com a adição e com a multiplicação, que é algo que a gente espera, né? Para esse conjunto. Mostrar que está bem definida uma relação de ordem em Z. Apresentar a imersão de N em Z. Agora, bom, talvez os outros três tópicos vocês tenham ciência do que seja. Agora, a imersão, eu não sei se todos conhecem. Mas a ideia é o seguinte, tá? Eu vou comentar melhor sobre esse conceito na quarta-feira. Mas a ideia é o seguinte, o que é uma imersão de um conjunto em outro? É que dizer que N está imerso em Z é dizer que existe lá dentro do conjunto dos inteiros um subconjunto que tem a mesma estrutura algébrica de N. Ou seja, se vocês pegarem um certo subconjunto de Z, que, claro, a gente tem ciência que é o Z+, né? Os inteiros não negativos. E pegar os naturais, eles são indistinguíveis quanto a sua estrutura algébrica, tá? Então, assim, é muito corriqueiro da gente dizer que os naturais estão contidos nos inteiros. Mas não é bem isso que acontece, certo? Existe uma imersão. No conjunto dos inteiros, existe um subconjunto que tem a mesma estrutura algébrica que os naturais. Então, o que é que a gente faz para facilitar a vida, né? Bom, vamos considerar que os naturais são um subconjunto de Z e até facilita essa ideia de trabalhar com esses tipos de conjuntos, tá? Mas depois a gente conversa sobre esse ponto. Após essa imersão, eu vou conseguir apresentar para vocês, de fato, o conjunto dos números inteiros como nós conhecemos. Então, ué, como assim? Você vai ali no tópico 3, no terceiro item, você vai mostrar o conjunto dos inteiros e depois você vai mostrar o conjunto dos inteiros de novo? Bom, esse terceiro tópico, esse conjunto dos inteiros, a gente vai defini-lo na sua essência, tá? Não é bem o que vocês estão acostumados. Mas, certamente, quando mostrar, sei lá, alguns podem ficar vislumbrados, outros nem tanto, mas é muito diferente do que a gente está acostumado, certo? Só que, posteriormente, após a imersão, eu vou conseguir escrever o conjunto dos inteiros como a gente conhece, né? Zero, um, dois, três, quatro, e assim sucessivamente. E menos um, menos dois, menos três, certo? Escrever o conjunto dessa maneira. E ainda tem um bônus, que é esse bônus, digamos que a gente vai fazer essa exposição à luz de algo que seria mostrado somente ao final. Só que, para que as coisas não fiquem muito desconexas, eu vou sempre carregar um certo conceito, tá? Sobre os números inteiros, de modo a clarear as nossas ideias quanto a todo tipo de construção que for sendo feita, tá? No momento da adição, da multiplicação, da ordem. Então, para que as coisas não fiquem muito distantes, assim, em níveis de abstração, a gente meio que vai dar uma roubadinha ao longo dessa exposição, tá? Mas, no final, eu mostro que, de fato, isso que eu chamei de bônus é verdadeiro e faz sentido que nós estivéssemos utilizando ao decorrer de toda essa conversa, tá? Por fim, eu vou deixar, né, ao final dos dois dias, eu deixo aí as referências dos livros e, quem sabe, né, vocês busquem aí a construção dos demais conjuntos, né? Se for do interesse, tá? Então, vamos começar. Vamos introduzir essa conversa. Então, pessoal, no conjunto dos números naturais, estão definidos duas operações, né? Que a gente conhece, tanto que é trabalhado em teoria dos números, né? Adição e multiplicação. Só que, imagina lá no ensino básico, quando o conceito de número inteiro é introduzido, né? Os chamados inteiros negativos, bem como propriedades, enfim, elas surgem para dar sentido a subtrações de números naturais em que o minuendo é menor que o subtraindo, né? Ou seja, a ideia de inteiro negativo surge para que a gente consiga fazer a subtração entre dois naturais sem que o minuendo, né, seja maior que o subtraindo, certo? Ou seja, não necessariamente o resultado tem que ser um número natural, ok? Então, é nesse sentido que surgem esses inteiros negativos. Além disso, né, uma vez introduzido esse conceito de número inteiro, são definidas, entre aspas, as demais operações desse conjunto. Por exemplo, regras sinais, potenciação, né, potências negativas, enfim. Só que, por outro lado, essas definições, né, elas são dadas sem rigor matemático, apenas com o intuito de estender as operações e propriedades já obtidas nos conjuntos dos números naturais, né? Então, é bem essa a ideia. Tipo, você tem um conjunto de números naturais, estão bem definidas uma adição, uma multiplicação. A partir dessas duas, você consegue definir o que é uma subtração. Só que essa subtração, ela não vale para todo o par de números naturais. requer uma certa exigência, certo? Que é quando, no caso, minuendo, maior que subtraindo. Só que, quando você... Só que a ideia é o seguinte. Como é que eu faço uma extensão desse conjunto de modo que eu não precise mais me preocupar com esse tipo de operação, de subtração? Como é que eu posso operar os números, né, fazer essa operação sem me preocupar com o resultado, sem fazer restrições? Então, você faz uma extensão no conjunto e consegue definir essa operação sem restrições. Para qualquer par de inteiros, sem pensar na ordem, né? Entre eles. Então, aí você constrói o conjunto dos inteiros. O mesmo ocorre para os racionais. Então, nos inteiros, você não consegue fazer divisão de inteiros para quaisquer casos, né? Então, como é que você faz agora para os racionais? Bom, a ideia vai ser a mesma que você faz dessa extensão, dos naturais para os inteiros. Agora, você faz dos inteiros para os racionais, fazendo essa ideia, né, fazendo a extensão do conjunto e definindo as divisões, né, entre inteiros, quaisquer que sejam, desde que, né, o divisor seja não-mundo. Mas, enfim. E aí vem a grande pergunta, né, inclusive é o título do mini-curso. Tá, mas o que é um número inteiro? Certo? Isso é uma pergunta, assim, né, quando você, eu particularmente, enquanto estive lendo alguns materiais sobre, essa pergunta, ela entra num caráter bem mais filosófico, né? Normalmente, a gente não, em níveis de graduação, não sei como que é por aí, mas a gente não vê, de fato, a construção desses números, a menos que você faça, por exemplo, uma monografia, em cima dessa temática, ou se você buscar, por livre e espontânea vontade, esse tipo de conteúdo, né? Então, na disciplina de teoria dos números, a gente vê uma espécie de construção dos naturais, via axiomas de piano, e quando entra na parte de números inteiros, né, trabalhar números inteiros, teoria dos números, aí já, o que já é feito, né, é você não mais, sei lá, você axiomatiza também os inteiros, você não constrói, né? Tem essa confusão. Você axiomatizar não é você construir, né, o conjunto, mas, enfim, não vamos entrar nesse método. Daqui a pouco, a resposta do que é um número inteiro vai ser dada. Então, pessoal, o objetivo aqui é a gente construir o conjunto dos números inteiros, certo? A partir da estrutura aritmética que nós temos de conjunto dos naturais. E aí a gente vai usar noções básicas, assim, nada muito avançado de teoria de conjunto, e relações de equivalência, certo? É pré-requisito para esse tipo de... para avançar, né, para fazer essa construção desse conjunto. Bom, o único pré-requisito aqui que eu espero que vocês conheçam é o conjunto dos números naturais, tá? E aqui a gente vai considerar que o zero é natural. Para essa construção, especificamente, é interessante que o zero seja natural. E aí ele vai atuar como elemento neutro da adição, dos naturais, multiplicar por zero e dar zero, enfim. E o que que seriam, né, conhecer esses números naturais? Conhecer todas as propriedades, por exemplo. Os números naturais você pode, como tal, você pode associar, aí, nesse caso, né, do zero ser natural. Então, o zero é elemento neutro, da adição, enfim. Então, essa é a estrutura dos naturais, certo? Que a gente aprende aí em algumas disciplinas, no caso, na disciplina de teorias do geomagina. Não sei se todos já fizeram, não sei. Mas, a todo momento em que eu for utilizar a propriedade de números naturais, eu vou relembrar, por exemplo, por que que vale tal coisa? Bom, porque nos naturais isso é verdade. Então, aqui a gente está aplicando isso, porque nos naturais isso é válido, e a gente está trabalhando com naturais em determinados momentos. Então, eu vou sempre fazer essas alusões ao conjunto dos naturais, né? Então, mesmo que alguns não tenham conhecimento, certo? Mas eu vou ficar fazendo essas observações, e aí a gente vai conseguir, certo? Avançando aos poucos, e construir esse conjunto, ok? Bom, então, conceitos preliminares. Eu começo definindo o que é um produto cartesiano, entre dois conjuntos, tá? Então, a princípio, o que é que eu precisaria definir? Bom, eu precisaria definir o que é um conjunto, o que é o elemento, enfim, relação de inclusão, e tal, essas coisas. Tudo isso eu vou deixar passar. Eu vou colocar apenas alguns conceitos específicos, porque na hora que a gente for definir o conjunto dos inteiros, todos esses conceitos que vão estar aqui vão aparecer, certo? Mas, assim, fica aí, né? É esperado que conheça o conjunto, o que é um conjunto, o que é relação de pertinência entre elemento conjunto, inclusão, enfim. Todas essas coisas eu vou deixar de lado, tá? E vou definir apenas algumas coisas. Então, beleza. Então, dados dos conjuntos não vazios, né? EF. Nós chamamos de produto cartesiano, de E por F. O conjunto de todos os pares ordenados, XY, né? Tais que o X está em E e o Y está em F. Nós denotamos, né? Nesse formato, vou começar a arriscar agora. A gente denota, né? Com esse formato, o produto cartesiano entre esses dois conjuntos. E a maneira como lê-se, né? Esse produto, é cartesiano F. Certo? Então, certamente deve ser algo que vocês conhecem, então, não é nada de outro mundo, né? Então, em termos de notação de conjunto, né? É cartesiano F é igual aos pares XY para esquerdo. X está em E e Y está em F. O conceito, né? De par ordenado que a gente vai trabalhar aqui é o que normalmente é utilizado. Está no básico, certo? A ideia é que se você alterar aqui as posições das entradas do par, isso tem alteração, né? É aquela ideia. Se você pegar dois pares iguais, a igualdade de dois pares ordenados é igual se somente as entradas em suas respectivas posições forem iguais. Então, isso é diferente para conjuntos, tá? Mas também, acho que isso não é nenhum fato que vocês tenham dificuldade, né? Bom, definindo o produto cartesiano, eu consigo agora definir o que é uma relação binária de E em F, certo? A relação binária nada mais é do que todo o subconjunto do produto cartesiano desses dois, certo? De E por F. Em outras palavras, né? R é a relação de E em F se somente se o R é um subconjunto, como dito. E tem um fato aqui, né? Sobre questão de notação, de fala, enfim. Quando os dois conjuntos são iguais do produto cartesiano, se esses dois conjuntos forem iguais, nós dizemos simplesmente que R é uma relação sobre E, certo? Ou seja, se nós tivermos aqui uma relação R de E cartesiano E, certo? nós dizemos que R é simplesmente uma relação sobre E. Ela vai apenas atuar em elementos de E, né? Só tem elementos de E para operar. Bom, definida agora o que é uma relação binária, eu consigo definir o que é uma relação de equivalência, um tipo específico de relação, né? Binária. Então, uma relação R sobre um conjunto E, não vazio, é chamada relação de equivalência sobre E, se satisfaz as seguintes propriedades. Aí, percebam aqui no enunciado, né? Dessa definição, ele diz o seguinte, R, uma relação, né? Uma relação R sobre um conjunto E. Então, o que é que está subentendido para a gente aqui? Que o produto cartesiano é de E por E, né? Ou seja, você está tomando um produto cartesiano de dois conjuntos iguais, certo? Então, essa relação vai ser dita de equivalência quando, né? Essa relação for reflexiva, ou seja, um elemento sempre se relaciona com ele, qualquer que seja o elemento do conjunto. Se um elemento se relaciona com o outro, né? Então, o outro tem que se relacionar com um para quaisquer elementos do conjunto, certo? Se X se relaciona com Y, então Y se relaciona com X, quaisquer que sejam XY no conjunto. Isso é a propriedade de simetria da relação. E se X se relaciona com Y, Y se relaciona com Z, então, vale a transividade. X se relaciona com Z. Isso também quaisquer elementos que você pegar no seu conjunto E, certo? Então, precisa ser reflexiva, simétrica e transitiva. Se uma relação satisfaz essas três propriedades, ela é chamada relação de equivalência. Exemplo de relação de equivalência. A igualdade, né? No conjunto dos naturais, ela é uma relação de equivalência. Porque um elemento é igual a ele mesmo, sempre, né? Um número natural é igual a ele mesmo. se você pegar um X igual a Y, então, é claramente, né? O Y vai ser igual a X. Então, vale a simetria. Se você pegar um X igual a um Y e um Y igual a um Z, claramente, o X é igual a Z, certo? Então, a igualdade nos naturais é uma relação de equivalência. Outra relação de equivalência é o paralelismo entre retas e um plano. Certo? Se vocês pegarem, por exemplo, uma reta é paralela ela mesma sempre. Porque se você imaginar duas retas, no caso de retas coincidentes, né? A coincidência entre retas é ainda um caso de paralelismo. Certo? Então, por que uma reta sempre é paralela ela mesma? Porque nós deixamos aí no caso de retas coincidentes. Certo? Então, se você pegar uma reta X paralela a uma reta Y, obviamente, a reta Y vai ser paralela à reta X. Então, vale aí a... a simetria. Certo? E se você pegar agora uma reta X paralela a uma reta Y e essa reta Y paralela a uma reta Z. Então, por transatividade, a gente consegue verificar que a reta X vai ser paralela à reta Z. Então, verificadas as três propriedades, o paralelismo entre retas em um plano é... é uma relação de equivalência. Beleza? Então, o que não é uma relação de equivalência? Por exemplo, o perpendicularismo entre retas no plano. Certo? A primeira condição, a reflexividade já... já não é satisfeita. Certo? Uma reta não é perpendicular ela mesma, não faz sentido. Então, como a propriedade de reflexividade já não é satisfeita no perpendicularismo, aqui a gente já tem de fato que o perpendicularismo não é uma relação de equivalência. mas se a gente for analisar as demais, vocês podem perceber que a simetria vai ser satisfeita se você pegar uma reta X perpendicular a uma reta Y. Então, claramente, a reta Y é perpendicular a reta X. Elas têm a lei sobre o ângulo 90 graus, enfim. Só que a transitividade também não é satisfeita. Se a gente pegar aqui, sei lá, uma reta X uma reta X perpendicular a uma reta Y que, por sua vez, é perpendicular a uma reta Z. Aí, será que X é perpendicular a Z? E aí, claramente, não. Verifica-se mais que isso, que X é paralelo a Z, tem que ser paralelo a Z, e não perpendicular. Então, o perpendicularismo entre retas no plano também, na verdade, não é uma relação de equivalência. Ok. Beleza. Então, eu defini um produto cartesiano, defini uma relação num produto cartesiano, e após definir relação, eu consegui definir o que era uma relação de equivalência. Beleza. Se eu tiver de posse de uma relação de equivalência, eu consigo definir agora o que eu chamo de classe de equivalência. Certo? Então, seja R uma relação de equivalência em R, e tome um elemento qualquer no conjunto, no conjunto, você toma um elemento no conjunto. Então, chama-se classe de equivalência determinada por A módulo R, o subconjunto A barra contido em E dado por. Então, a ideia vai ser o seguinte, você fixa um elemento do conjunto, e você observa todos aqueles que se relacionam com ele, via a relação de equivalência que você definir, dentro do conjunto. Certo? Então, todos os caras que se relacionam com ele, pertencem à sua classe de equivalência. Certo? A ideia é que são os outros representantes da classe, mas enfim. Beleza. Então, nós definimos o que é uma classe de equivalência, e agora, eu vou, o primeiro cálculo que a gente vai fazer, eu vou mostrar uma proposição, que ela vai ser utilizada por toda a trajetória. A gente sempre vai recorrer a essa proposição, vai sempre utilizá-la, mas não vamos ficar relembrando hipóteses nesse sentido. Vai se tornar algo mecânico ao longo da exposição. Mas é o seguinte, seja R uma relação de equivalência em R e tome dois elementos no conjunto. Então, as seguintes proposições são equivalentes. A primeira delas, A se relaciona com B, a segunda, o A pertence à classe de equivalência do B, ou simplesmente B barra, eu vou chamar de A barra, B barra. Terceira, já foi, pulou para três e quatro, mas enfim, a terceira, é que o B pertence ao A barra e as duas classes são iguais, certo? A barra é igual a B barra. Então, o que quer dizer que essas proposições são equivalentes? Se vocês pegarem elas, duas a duas, elas têm uma relação de bimplicação, por exemplo, um se somente se dois, dois se somente se três, três se somente se quatro, ou seja, um implica a outra, certo? E vice-versa. Então, a gente vai verificar que essas quatro são equivalentes. Para isso, a gente vai fazer o seguinte percurso, não sei aí como que vocês entendem, mas a gente vai fazer o seguinte, mostrar que um implica dois, mostrar que dois implica três, mostrar que três implica quatro e, por fim, mostrar que quatro implica um, certo? A gente vai sair do um para o dois, do dois para o três, do três para o quatro e do quatro retorna para um. Se a gente conseguir fazer esse caminho, fica aí claro que todas essas serão equivalentes, porque, por exemplo, eu disse o seguinte, que essa ideia de serem equivalentes é que, por exemplo, um se somente se dois. Nesse caminho que a gente vai fazer, um implica dois. Ok, mas o que me garanta que dois implica um? Percebam que, lá no final, assim, por esse caminho nós vamos fazer o seguinte, que dois implica três, três implica quatro, quatro implica um. Por transitividade, o dois implica um. Beleza? Então, por mais que não fique, talvez não fique tão claro que vale um se somente se entre essas proporções, duas a duas, tá? Mas se vocês observarem aí, fizerem algumas transitividades, vocês percebem que, de fato, as outras implicações, as voltas, digamos assim, dessas equivalências, elas também são satisfeitas. Basta mostrar esse percurso, tá? Então, vamos começar. Primeiro, eu vou mostrar que um implica dois. Um implica dois é mostrar que A, se o A se relaciona com B, então, o A está no B barra. Só que esse é o mais trivial. Olha aqui a definição do conjunto A barra, por exemplo. são os elementos do conjunto que se relacionam com A e o elemento sempre fica à esquerda. Vamos imaginar nessa linha de raciocínio, né? Então, qual que é o conjunto A barra, né? Qual que é a classe de equivalência do A? São todos os elementos do conjunto que se relacionam com A aqui pela esquerda, por essa definição. Então, quando que o A vai estar no B barra? se o A se relaciona com B, o A à esquerda, né? E, de fato, por hipótese, isso já está garantido. O A se relaciona com B, o A está à esquerda. Então, isso quer dizer que o A está na classe de equivalência do B. Certo? Então, um implica dois é direto. É só usar a definição do conjunto, né? B barra. Dois implica três. Vamos verificar o seguinte, né? Que se o A pertence à classe de equivalência do B, então o B pertence à classe de equivalência do A. Ok? Então, veja só. Como o A está na classe de equivalência do B, né? Pertence à B barra, então, por definição do B barra, o A se relaciona com B à esquerda. Certo? Só que essa relação, essa relação R, por hipótese, é de equivalência. Então, ela é reflexiva, ela tem a propriedade de simetria e ela tem a propriedade de transitividade. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? aqui nessa relação. Eu vou usar a simetria. Então, se o A se relaciona com B, por simetria, o B se relaciona com A. Ok? Mas, se o B se relaciona com A, o que é que nós garantimos disso, né? Por definição do conjunto A barra, pela classe de equivalência do A, o B está na classe de equivalência, né? Nessa classe, no A barra. Certo? Então, B se relaciona com A, implica que o B pertence ao A barra. E aí, nós garantimos. 2 implica 13. Se o A está no B barra, então, o B pertence ao A barra. 3 implica 4. Nós queremos mostrar aqui, se o B pertence ao A barra, então, os dois conjuntos são iguais. o A barra é igual a B barra. Certo? Aí, essa é um pouco mais longa, mas, lembrando que A barra e B barra são dois conjuntos. Como é que a gente mostra, por exemplo, que dois conjuntos são iguais? Bom, a gente mostra que um está contido no outro, e que o outro está contido no 1, né? Se a gente mostrar essa dupla continência, então, os dois conjuntos são iguais. Certo? Então, vê só. Por hipótese, o B pertence ao A barra, certo? Que é a hipótese que vem de 3. E aí, por definição do A barra, nós temos que o B se relaciona com A. E vale mais ainda, né, que o A se relaciona com B. Por que o A se relaciona com B? Pela simetria da relação de equivalência. Se o B se relaciona com A, então, o A se relaciona com B. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Como é que eu mostro que um conjunto está contido no outro, né? Eu pego um elemento genérico em um deles, e mostro que está no outro. Certo? Então, eu vou mostrar essa inclusão aqui. Deixa eu ver. Eu vou mostrar essa inclusão aqui, ó. Que o A barra está contido no B barra, e a outra vai ser análoga, tá? Então, eu pego um elemento qualquer no A barra. Aqui, um X no A barra. Por definição do A barra, o X se relaciona com A. Agora, vê só. Pega essa informação, que o X se relaciona com A, e que o B se... que o A se relaciona com B, aqui, ó. Certo? O que é que a gente sabe sobre a relação? Ela é de equivalência. Então, ela é transitiva. Vale transitividade. Então, X se relaciona com A, A se relaciona com B, transitividade, o X se relaciona com B, que é o que está escrito aqui. Certo? Isso vale pela transitividade da relação. Mas, se o X se relaciona com B, o X aqui à esquerda, isso quer dizer que o X está na classe de equivalência do B. Certo? Ou seja, o X está no B barra. Então, vê só o que eu fiz. Eu peguei um elemento qualquer no A barra, e mostrei que ele está no B barra. Conclusão, o A barra está contido no B barra. Certo? E, de modo análogo, verifica que o B barra está contido no A barra, né? Você pega um elemento genérico no B barra, usa a definição, e aí o que aparecer dessa definição, dá para utilizar a transitividade com essa outra informação aqui, que nós chamamos por hipótese, tá? Então, é bem direto, sim, é bem análogo mesmo, que o B barra também estará contido no A barra. Então, conclusão, se o A barra está contido no B barra, e o B barra está contido no A barra, esses dois conjuntos são iguais, tá? E aí a gente consegue verificar que o 3 implica 4. E, por fim, né? Mostrar que o 4 implica 1, é mostrar que se as classes são iguais, se o A barra é igual a B barra, então, o A se relaciona com B. Beleza. Primeira coisa que nós temos que observar aqui é o seguinte, esses dois conjuntos, eles são não vazios, porque, pelo menos, o A está no A barra, e por que o A está no A barra? Porque A se relaciona com A, qualquer que seja o elemento, né? Então, pelo fato da relação ser reflexiva, então, o elemento se relaciona com ele, qualquer que seja o elemento. Então, em particular, o A se relaciona com A nessa classe de equivalência, certo? Então, pelo menos o A está nesse conjunto. Da mesma forma, pelo menos o B está no conjunto B barra. Ok, e daí, vê só, e por hipótese, eu tenho que os conjuntos são iguais, tá? Então, eu vou pegar um elemento qualquer, no A barra, só que ele também está lá no B barra, pelo fato dos conjuntos serem iguais, tá? E aí, vem o fato de, a importância de observar que os conjuntos são não vazios. Se eu não tivesse a garantia de que esses conjuntos são não vazios, o que me garantiria, por exemplo, que eu poderia pegar um elemento, né? Então, daí vem a importância de ter essa noção de que os conjuntos são não vazios. Porque se em algum momento esses conjuntos pudessem ser vazios, não faz sentido você pegar um elemento dentro do conjunto e operar, né? Não tem elemento se ele fosse vazio, certo? Então, daí a importância de verificar que eles são não vazios. Então, toma um X em A barra, e por consequência ele estará em D barra, já que os conjuntos são iguais. E aí nós temos o seguinte, pelo fato dele estar no A barra, o X se relaciona com A, X à esquerda. E o X se relaciona com B, certo? Pelo fato do X estar no B barra, então, X se relaciona com B também, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a simetria nesse primeiro aqui, nessa primeira informação, que o X se relaciona com A. Por simetria da relação, a gente inverte, né? Vai ficar A se relaciona com X, certo? Então, usa a simetria apenas nesse, no X se relaciona com A. E aí nós obtemos que o A se relaciona com X, e eu mantenho essa relação, dessa maneira, que o X se relaciona com B. Aí agora eu uso transitividade. O A se relaciona com X, X se relaciona com B, por transitividade, o A se relaciona com B. E era o que nós queríamos mostrar, que se as duas classes forem iguais, os elementos que determinam essas classes se relacionam. Fato importante que nós vamos utilizar, como eu mencionei, nós vamos utilizar essa proposição a todo momento. Só que eu vou usar um par de proposições específicas. Eu vou usar sempre essa proposição aqui, que se você tiver A barra igual a B barra, isso é equivalente, ou seja, se somente se, o A se relaciona com B, certo? Essa parte, quando a gente começar a trabalhar com números inteiros, principalmente quando nós definimos a adição, a partir da adição, a todo momento a gente vai utilizar essa parte da proposição especificamente, essa equivalência entre essas duas, beleza? Duas classes são iguais, se somente se os elementos se relacionam, ok? Mas, um pouco mais à frente eu relembro, mas, quando eu mencionar a proposição, vocês já ficam cientes que vai ser esse ponto, né? Então, beleza. Ok. Conjunto, formado por todas as classes de equivalência, módulo R, em um conjunto E, é chamado de conjunto quociente, de E por R. Ou seja, pega um conjunto, certo? Nesse conjunto, você coloca uma relação de equivalência. Quando você pegar o quociente do conjunto via relação de equivalência que você definiu, no caso, na verdade, é assim, pega o conjunto, mune ele de uma relação de equivalência. Nesse momento, você consegue determinar as classes de equivalência de cada um dos elementos do conjunto por essa relação, certo? E se você pegar todas as classes de equivalência e colocar em um único conjunto? Se você olhar o conjunto de todas as classes de equivalência por essa relação, bom, isso é o que você chama de conjunto quociente, beleza? Então, é o conjunto formado por todas as classes de equivalência do conjunto E via relação R, certo? E aí tem duas formas de escrever, pode escrever assim, com essa barra invertida, ou nessa notação assim, que remete mais à quociente, Mas não é a fração, apenas a notação. Beleza. Aqui eu também trouxe a definição do que seria uma relação de ordem, só por desencargo de consciência, mas a gente só vai utilizá-la na quarta-feira, a gente utiliza essa definição de relação de ordem, mas eu ainda vou relembrar, então, eu vou passar aqui por essa definição, e quando a gente chegar no momento certo, eu relembro como que a gente define, né, uma ordem, certo? então, vamos pular essa etapa. É um exemplo, né, da relação de ordem, mas aquela ordem que vocês já estão habituados nos naturais, né, de um elemento ser menor ou igual que o outro. Enfim. Beleza, então, definimos o que julgo preciso, né, para a continuidade agora da nossa conversa, então agora eu vou definir o que é que é o conjunto dos números inteiros. Aí, antes disso, né, na verdade, vem aí uma nota histórica, que Richard Dedeckin, ele estabeleceu uma relação de equivalência entre pares ordenados de números naturais, e essa relação de equivalência que ele, que ele propôs, né, que ele estabeleceu, ele faz essa referência da subtração como a operação inversa da adição. Daqui a pouco a gente vai ver que não é bem uma operação, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito por enquanto. então, ele cria uma relação de equivalência, ele estabelece uma relação de equivalência de modo a tentar fazer essa referência, né, de que a subtração, ela funciona como a operação inversa da adição, certo? Então, ele demonstra que essa relação de fato é uma relação de equivalência e que o conjunto das classes de equivalência por essa relação definidas é o que ele chama de conjunto dos números inteiros, certo? Então, assim, a construção que a gente vai fazer aqui coincide com essa construção de Dedequim, de modo que a gente vai definir o inteiro como uma classe de equivalência e o conjunto dos números inteiros é o conjunto do conjunto quociente dado por todas essas classes de equivalência, certo? Então, vê só. Bom, essa aqui é a relação que a gente vai definir, tá? Então, acho que se vocês pegarem, A menos B igual a C menos D, certo? Então, assim, ele vai fazer isso aqui com números naturais, só que, como eu mencionei no início, fazer A menos B nos naturais nem sempre faz sentido, da mesma forma que não faz sentido você fazer C menos D nos naturais, nem sempre isso vai ser verdade. Então, o que é que o cara impôs, né? Ele disse, ó, isso aqui vai acontecer se somente se, aí aquela ideia, né? Menos B vem pra cá, menos D vem pra cá. Então, A mais D é igual a B mais C, certo? Então, aqui agora, se esses caras forem naturais, como existe uma adição bem definida nos naturais, com esse lado, com essa igualdade, eu consigo trabalhar, eu consigo operar, porque a adição de naturais, ela tá bem definida quaisquer que sejam, o que não ocorre com a subtração, certo? Então, ele estabelece essa relação, de modo que, ora, eu não consigo trabalhar pra quaisquer naturais com essa igualdade, porque nem sempre vai fazer sentido essas subtrações. Mas, se eu transformar essa expressão nessa, aqui eu consigo trabalhar com naturais, porque a adição estava indefinida. Então, essa é a ideia, né? De você imaginar a adição como, a subtração como a inversa da adição e tentar criar um conjunto a partir dessa relação de equivalência. é isso que a gente vai fazer agora. Então, vê só, considere o conjunto N cartesiano N, certo? O conjunto cartesiano de N por N, que é o conjunto de todos os pares ordenados AB, onde A e B são naturais. Eu vou definir aquela relação que eu já mencionei anteriormente, eu vou denotar ela por esse tiozinho, tá? E eu vou definir ela da seguinte maneira, ou seja, dados AB, CD, em N cartesiano N. Então, a gente vai dizer que dois pares de naturais se relacionam, se somente se, isso aqui ocorre, certo? A mais D é igual a B mais C. Como é que a gente vai enxergar, né? Sei lá, pelo menos, para mim funciona, tá? Essa ideia de sempre enxergar essa relação para que não me confunda, né? Eu sempre imagino o seguinte, o primeiro membro, o primeiro somado com o quarto natural e o segundo membro é o segundo somado ao terceiro, ou seja, primeiro com o quarto igual segundo com o terceiro. Somado, já? Então, essa relação, ela é construída nesse formato. A exemplo, né, de que de fato isso aí vai funcionar vai ser o seguinte, como é que eu verifico com números naturais que essa relação, né, como é que ela vai funcionar? Bom, eu tenho aqui que o 3, 5, o par 3, 5 se relaciona com o 5, 7. Por quê? Porque se eu somar o 3 com o 7, vai ser igual ao 5 somado ao 5, certo? Ou seja, 10 é igual a 10, de fato, isso é verdade. Então, é nesse formato que essa relação vai funcionar, tá? Então, pega o primeiro cara, soma com o quarto e o segundo com o terceiro igual. Ok? Então, pessoal, a afirmação que eu faço agora é que essa relação que nós definimos é de equivalência, né? Com efeito, vamos pegar três pares aí ordenados de números naturais e vamos observar o seguinte, será que um elemento se relaciona com ele mesmo? Então, relembrando, né? Eu quero mostrar que é a relação de equivalência, então, preciso mostrar que é reflexiva, que é simétrica e que é transitiva. Beleza? Então, primeiro, o que é a reflexividade? Eu tenho que mostrar que esse par se relaciona com ele mesmo independente do par de naturais que você pega. Bom, mas pela forma que a gente definiu essa relação, isso aqui vai ser equivalente a dizer que o A mais B, certo? Primeiro membro, é igual ao B mais A, segundo membro. Aí vem a grande sacada. Será que isso é verdade? Será que A mais B é igual a B mais A? Isso vai ser verdade por quê? Porque agora nós estamos com soma de naturais e a soma de naturais é comutativa, certo? Então, nos naturais, percebam que aqui agora é só naturais aqui, é igualdade entre uma soma de naturais e nos naturais valem a comutatividade. A mais B é igual a B mais A independente de quaisquer que sejam os naturais, certo? Então, de fato, um par sempre se relaciona com ele mesmo independente do par que você escolha. Então, vale a reflexividade. Vamos verificar que vale também a simetria. Então, o que é a simetria? Se X se relaciona com Y, então Y se relaciona com X, ou seja, a gente consegue inverter o modo de relacionar os elementos à escrita. Então, eu vou partir dessa relação. Eu vou supor, por hipótese, que AB se relaciona com CD. Bom, mas pela definição da relação que nós colocamos, isso aqui é equivalente a dizer que A mais D é igual a B mais C, certo? Só que, pessoal, aqui eu estou nos naturais e a gente já verificou também, foi até um exemplo que eu comentei, que a igualdade nos naturais é uma relação de equivalência. se esse cara é igual a esse, então esse é igual a esse, ou seja, se o primeiro é igual a segundo, então o segundo é igual ao primeiro. Eu posso inverter os membros da igualdade, eu posso escrever B mais C igual a A mais D. Só que mais que isso, eu vou fazer mais que isso. Além de inverter os membros da igualdade, eu vou usar a comutatividade em cada um dos membros. Como assim? Ora, ao invés de escrever aqui no primeiro membro B mais C, eu escrevi C mais B. eu comutei. Igual, ao invés de escrever A mais D, aqui no segundo membro, eu escrevo D mais A. Ou seja, eu comutei também essa adição dos naturais. Agora percebam que essa igualdade é equivalente a dizer que esses dois pares se relacionam. Certo? Basta olhar a definição. O que quer dizer que esses dois pares se relacionam? Que C, D se relacionam com o AB? Bom, é que o primeiro somado com o quarto C mais B é igual ao segundo somado com o terceiro D mais A. Certo? E por isso que eu inverti, eu comutei ali os elementos para que a forma como ficasse escrita ali a igualdade ficasse exatamente com a cara da nossa relação. Ok? Então, veja só, nós tínhamos que se AB se relaciona com CD, então CD se relaciona com AB. Beleza, vale a simetria. A transitividade vai precisar de uns passinhos a mais, mas nada de outro mundo. Vamos supor que AB se relaciona com CD e que CD se relaciona com EF. Qual que é a nossa missão aqui? Mostrar que o AB se relaciona com EF. Ok? Mas, pela definição da nossa relação, o que quer dizer que o AB se relaciona com CD? Bom, é que o primeiro somado com o quarto, A mais D, é igual ao segundo somado com o terceiro, igual a B mais C. E, aí eu uso a definição aqui também, C mais F é igual a D mais E. Certo? Basta usar a definição aqui da relação, da forma como a gente definiu a relação aqui para esses dois pares. Certo? Então, nós tínhamos aí essa igualdade. Aí, vê só o que vai acontecer agora. Eu vou pegar essa expressão e somar F dos dois lados. Certo? Por que eu posso fazer isso? Porque nos naturais isso é verdade, tanto pode somar ou como cortar, né? Então, é tranquilo isso. Então, vê só, se eu somar F aqui nesse primeiro membro, vai ficar A mais D mais F igual B mais C mais F. Agora, aqui, é uma soma de naturais e a soma de naturais é associativa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou associar o C com o F e deixar o B livre aqui, sozinho. Então, ao invés de escrever B mais C mais F, eu escrevo B mais C mais F. Certo? Aí, agora, eu uso essa igualdade aqui. O C mais F é igual a D mais E. Então, eu vou trocar o C mais F por D mais E. E aí, qual que é a expressão que nós ficamos? Que A mais D mais F é igual a B mais D mais E. Percebam agora que se vocês analisarem apenas o primeiro cara aqui e o último, certo? Eles são iguais, porque a igualdade é uma relação de equivalência. Então, se você tem aí uma certa sequência de igualdades, usa transitividade. Então, o primeiro é igual ao último. Então, se observarem apenas esses dois últimos, o primeiro e o último cara aqui, percebam que tem o D somando dos dois lados. A menos de, vocês poderiam, como está ali, associar, enfim, para que o D fique sozinho, mas acho que essa tarefa não vai ser necessária. Então, se você tem uma igualdade, uma soma de naturais que você tem uma mesma parcela somando dos dois lados, vale a lei do corte. Então, como eu tenho o D somando aqui e eu tenho o D somando aqui, eu posso cortar o D. E aí, nós concluímos que A mais F, aqui vai ficar A mais F, igual, que aqui vai ficar B mais E, certo? Só que, novamente, percebam que essa igualdade é a mesma coisa que dizer que essas duas classes se relacionam, esses dois pares se relacionam, baixo usar a definição. Primeiro com o quarto, A mais F, é igual ao segundo com o terceiro, B mais F, certo? E o que nós mostramos, se AB se relacionam com CD e CD se relacionam com AF, então AB se relacionam com F. Ou seja, nós verificamos que, de fato, vale a transitividade também para essa relação. Certo? Então, com esses três pontos, nós verificamos que a afirmação que nós fizemos é verdadeira. Essa relação definida no N cartesiano N é uma relação de equivalência. antes de seguir agora, deixa eu ver, não, dá para avançar um pouco mais. Então, observem agora o conjunto que a gente vai considerar, conjunto quociente, certo? Vê só, eu tenho um conjunto N cartesiano N, tem uma relação de equivalência nesse conjunto, eu consigo definir o quociente, né? De N cartesiano N via essa relação de equivalência. e esse conjunto é o que a gente vai batizar de Z, certo? Ou seja, o Z, que a gente vai batizar de Z, é o quociente de N cartesiano N via a relação de equivalência que nós definimos agora há pouco. E esse conjunto, claramente, vai ser o conjunto de todas as classes de equivalência dos pares AB, onde AB pertence a N cartesiano N, certo? Aí, detalhe, o conjunto Z, esse conjunto Z que a gente definiu aqui, esse conjunto, em sua essência, é o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. E a classe do par AB é chamada de número inteiro. Ou seja, em sua essência, na construção, o conjunto dos números inteiros não é aquilo que a gente conhece, certo? A gente vai chegar naquele ponto e explicar o porquê que a gente pode trabalhar com o conjunto, com aquele formato, tá? Mas, em essência, tá? Assim, da base mesmo da coisa, o conjunto dos números inteiros nada mais é do que um conjunto quociente, certo? E os números inteiros, o que a gente chama de números inteiros, na verdade, são classes de equivalência. Então, percebam, que, percebam, que, na verdade, um número inteiro é um conjunto, né? Tipo, são todos os pares que vão se relacionar com aquele pela classe de equivalência que nós definimos agora há pouco, N, cartesiano N. Então, ponto importante aqui, dá um pause, né? Vocês percebem que não faz sentido algum os naturais são um subconjunto de Z? Tipo, eles são um conjunto de naturezas totalmente distintas, não é? A gente define os naturais, assim, imaginando o Naxioma de Peano por uma aplicação recursiva, né? Sucessiva de uma função. Beleza. Nós temos a lei e tal, beleza, tranquilo. O conjunto dos inteiros, tipo, é um conjunto de conjuntos. O conjunto quociente, né? Um conjunto quociente é um conjunto de conjuntos. Que conjuntos? Classe de equivalência. Então, será que os números naturais, eles são classes de equivalência da forma como a gente define? E aí, óbvio que não, né? Eles são conjuntos de naturezas totalmente distintas. Então, por isso que, a princípio, não faz sentido dizer que naturais é subconjunto de Z, certo? Não está lá dentro. Só que mais à frente, a gente vai ver que tem um subconjunto lá em Z que tem a mesma estrutura algébrica que os naturais, beleza? Então, para facilitar a vida do matemático, né? Então, considera que naturais é subconjunto de Z e está tudo certo. Beleza, então, aqui nós já respondemos, né? A pergunta, né? O título do minicurso, mas sigamos. As coisas vão começar a ficar boas agora. Beleza, vamos agora definir uma adição nesse conjunto, né? É esperado, né? Que a gente consiga definir uma adição, definir uma multiplicação e vá fazendo, né? Vão surgir todas aquelas propriedades que a gente espera que o conjunto dos inteiros tenha. De ser associativo, de ter elemento neutro da adição, de distributividade, enfim, todas essas propriedades a gente vai verificar que de fato estão dentro desse conjunto que a gente definiu. Bom, então, vamos introduzir uma adição. Aqui, em alguns momentos, eu vou facilitar a nossa vida, eu vou chamar, eu vou escrever os números inteiros com algumas letras gregas, enfim, para facilitar a visualização e tal, mas sempre trabalhando também com as classes de equivalência, então, seja um alfa a classe do par AB e beta a classe do par CD, números inteiros, como a gente definiu. Nós vamos definir a adição alfa e beta, a adição de alfa e beta em Z da seguinte maneira, então, somar alfa e beta, seria somar essas classes, é você somar entrada a entrada. Lembra, sei lá, acho que, não sei se vocês já viram aí, já estudaram, álgebra linear, espaço vetorial, como é que soma vetor, né? É coordenada a coordenada, então, a gente vai fazer isso. Agora, vem uma pergunta, né? A princípio, talvez, dá para aceitar esse tipo de adição. Tá, beleza, a gente soma componente a componente. Tá, tranquilo. Quando chegar na multiplicação, vai aparecer um negócio muito estranho, que a gente pode se perguntar da seguinte maneira. Por que você pensou em definir a operação dessa maneira? Por que você definiu a operação de adição dessa maneira? Por que você vai definir a multiplicação dessa maneira, tá? Aí, agora, entra aquele bônus que eu mencionei. Aquele, digamos, aquele roubinho, né? Do bônus. A gente sempre vai pensar que esses números, esses números inteiros, eles são nada mais do que a diferença de A menos B. Por exemplo, nós vimos lá naquela nota histórica que Dedekin imaginou essa relação de equivalência. Deixa eu escrever aqui. Eu acho que vai ficar mais claro o que eu estou pensando. C menos D. Isso aqui, se somente C, aí faz as operações. A mais D é igual a B mais C. Certo? Então, essa foi a relação que Dedekin colocou, né? Sobre N cartesiano N. Enfim, e faz toda a construção dos inteiros. A gente definiu também pensando nessa relação. Certo? Se vocês voltarem na nossa relação de equivalência, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a classe do par AB, o número inteiro dado por esse camarada, é igual à classe do par CD. Certo? Da maneira como a gente definiu, do N cartesiano N, essa igualdade aqui é equivalente a dizer que essa igualdade é verdadeira. Então, o que é que vai estar no nosso pensamento a todo momento? Ora, olha para esse lado e olha para esse lado. Então, como é que a gente vai encarar essa classe do par AB? Nada mais do que a diferença A menos B. Certo? Então, a ideia a ideia que está por trás de toda a construção que nós vamos fazer é a seguinte, é que a classe de equivalência de um par nada mais é do que a diferença da primeira entrada pela segunda, sempre nessa ordem. Então, a classe do par AB vai ser A menos B, lá na frente. E a classe do par CD vai ser C menos D, lá na frente. Certo? Então, por que que eu defini a adição dessa forma? Então, se a gente imaginar nesse sentido, nós temos isso aqui, o alfa vai ser a classe do par AB e o beta a classe do par CD. Bom, se a gente quiser imaginar isso aqui como uma subtração, isso vai ser A menos B. E esse é a mesma coisa, C menos D. Soma esses dois, soma alfa e beta, então, alfa mais beta vai ser A menos B mais C menos D. Certo? Aqui, a menos de operações, manipulações, vocês conseguem reescrever isso aqui da seguinte maneira. A mais C, certo? Associa o A e o C e vai ficar menos B menos D. Aí eu vou colocar o menos em evidência, menos 1 em evidência. Vai ficar assim, B mais D. Certo? Só que, novamente, A mais C é um número natural, B mais D é um número natural. Então, essa subtração, eu posso encará-la como uma classe de equivalência. Que classe de equivalência? É o primeiro, a primeira entrada menos a segunda, né? Então, se eu escrever isso aqui como uma classe de equivalência, vai ser A mais C, B mais D. Certo? Então, somar alfa e beta, somar dois números inteiros, é somar coordenada a coordenada como a gente definiu, tá? Só que, não é uma definição que caiu do céu. Tem um motivo por trás, né? Da coisa, certo? Então, essa ideia aqui de encarar uma classe de equivalência, um número inteiro como sendo a diferença entre as entradas, é o que eu vou sempre fazer alusão, sempre fazer essa observação para que as coisas não fiquem muito distantes assim do que a gente for fazer, tá? está bem definida aí, né? Na verdade, a gente vai verificar que essa operação está bem definida. Porque, vê só, nós definimos uma operação de soma, mas o que me garante que eu pegue, por exemplo, eu tenho o número inteiro alfa, a classe AB. Só que, será que eu consigo outros conjuntos que, a princípio, o elemento que gera aquela classe de equivalência, eles são distintos, ou seja, pegar duas classes de equivalência, em que os elementos que a definem são distintos e de modo que elas sejam iguais. Será que quando eu somar vai dar valores diferentes, vão me dar classes diferentes? Ou seja, será que a classe, a soma, essa soma que a gente definiu, será que ela está unicamente determinada? Se você somar alfa e beta com determinados representantes, vai dar um número inteiro. Se eu mudar os representantes, vai dar o mesmo inteiro? É isso que a gente quer verificar, né? Então, e de fato, isso vai ser verdade, só que a gente vai verificar que essa operação está bem definida, certo? Ela vai depender do representante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais dois números inteiros, certo? Que eu vou chamar dessas duas classes, tá? A classe do A'B' e a classe do C'D'. São outros representantes das classes do P'A'B' e um outro representante da classe do P'A'C'D', beleza? Então, veja só, por igualdade de classes, aí agora, entra aquela proposição lá atrás que a gente fez no momento das classes de equivalência, né? Que eu disse o seguinte, que eu iria sempre utilizar essa equivalência aqui, que dois elementos se relacionam se somente as classes desses caras são iguais, beleza? Só que dizer que essas classes são iguais, né? O que a gente tem aqui, de fato, é que as classes são iguais. Então, o que eu vou dizer? Vou dizer que os elementos se relacionam, beleza? Então, a princípio, o que nós teremos aqui que fazer é que a classe do A'B' ser igual a classe do A'B' isso é equivalente a dizer que esses pares se relacionam, que o AB se relaciona com o A'B' aí agora eu uso aquela definição, certo? De que vai ser o primeiro somado com o quarto, A'A' mais B' vai ser igual a B' mais A' certo? Então, para não ficar escrevendo essa parte central aqui, de tipo, se você tiver igualdade de classes, então os caras se relacionam. E depois dessa relação escrever que vale essa igualdade, eu vou fazer esse, eu vou dar esse salto. Sempre que a gente tiver que duas classes de equivalência são iguais, então eu já vou pular direto, que no caso o primeiro mais o quarto vai ser igual ao segundo somado com o terceiro, certo? Para não ficar escrevendo que os elementos se relacionam. Aqui eles é indireto, beleza? E vice-versa, tá? Se eu tiver uma igualdade como essa e eu queira escrever, que os caras se relacionam, eu vou pular essa etapa e vou simplesmente dizer que as duas classes são iguais. Certo? Mas se alguma passagem não ficar clara, aí vocês informam que a gente retoma e tenta tomar esses cuidados, né? Mas aqui agora a gente vai começar a usar sempre aquela proposição que nós mostramos no início. Então, vamos lá, né? Eu vou supor que essas classes são iguais. qual que vai ser, o que é que nós estamos buscando mostrar? Que se eu somar essa classe com essa, ela vai ser igual a eu somar essa classe com essa, certo? Ou seja, elas vão te dar o mesmo valor, vai dar o mesmo inteiro, não foge dessa, não foge, não tem como mudar o resultado da soma. Somar dois inteiros, sempre o seu resultado vai estar unicamente determinado, beleza? esse traço acima, José Davidson, ele quer dizer que é a classe de equivalência, certo? Quando a gente definiu relação de equivalência, a partir daquela relação, nós definimos o que era uma classe de equivalência. Então, por exemplo, uma classe de equivalência do elemento A, certo? seriam os números, os elementos X de um certo conjunto E, tais que o X se relaciona com A, pela relação que nós definimos, tá? Então, a ideia vai ser o seguinte, o que é que seria essa classe, esse AB com esse traço em cima? Nada mais é do que a classe de equivalência do AB. Então, seriam todos os pares de naturais que se relacionam com esse AB. Beleza? essa é a classe de equivalência. Bom, então, vamos continuar. Beleza, o que a gente quer mostrar é que a soma independe do representante. Então, vamos mostrar aqui essa classe somada com essa é igual a essa somada com essa. Então, veja só. Aqui, essa passagem foi exatamente aquela da proposição que eu mencionei. Por essa igualdade de classes, os elementos que determinam essas classes, eles se relacionam e pela relação que nós definimos, nada mais é, essa igualdade implica essa igualdade. Certo? Primeiro somado com o quarto, A mais B' segundo somado com o terceiro, B mais A'. São iguais. A mesma coisa para essa igualdade de classes. Então, C mais D', certo? Primeiro com o quarto, igual a D mais C', que seria o segundo aqui com o terceiro. Ok. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou analisar quanto que dá essa soma. A mais C, mais B' mais D'. Em outro sentido, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse lado, eu vou pegar essa justigualdade e somar. Só que eu não vou somar termo a termo assim, certo? Membro a membro. Eu vou somar esse com esse e somar esse com esse, certo? Mas, independe, né? Porque baixa que eu que eu inverto a igualdade e some, né? Termo a termo, certo? Mas aqui eu preferi escrever de uma outra maneira, assim, ó. A mais C mais B' mais D', certo? Eu vou partir desse termo aqui, eu quero analisar esse termo, certo? Só que A mais C mais B' mais D', é uma soma de naturais aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso associar, posso comutar, posso fazer a operação que me for conveniente, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou associar o A com o B', certo? E vou associar o C com o D', ok? Por que que eu fiz essas associações? Porque agora eu vou usar essas igualdades que eu tenho aqui. então apareceu lá pra gente A mais B', eu vou trocar por B mais A'. Apareceu também, acho que C mais D', e aí eu vou trocar C mais D' por D mais C', certo? Usar essas igualdades que nós temos por hipótese. Então, o A mais B', eu troquei por B mais A', e o C mais D', eu troquei por D mais C', certo? Pelas igualdades do slide anterior. Agora eu vou fazer uma nova associação entre esses elementos agora. Eu vou juntar o B com o D, aqui, primeiro parênteses, mais, e aí eu associo o A' com o C'. Então, nós ficamos com essa igualdade, agora, com essa expressão. Então, veja só, dizer que é, como aqui é uma sequência de igualdade, eu posso igualar esse cara a esse cara, certo? O primeiro ao último, certo? Só que essa igualdade, essa igualdade implica para a gente, ela nos diz o seguinte, que essas duas classes são iguais. Por quê, né? De novo, perceba que aqui eu tenho um natural somado com o outro. Aqui um natural somado com o outro. Então, quando você tem uma igualdade entre somas ali de naturais, vocês podem dizer que certos pares de naturais se relacionam, pela definição daquela relação de equivalência. Só que, dizer que dois pares se relacionam é a mesma coisa que afirmar que duas classes de equivalência são iguais. Que classe de equivalência? Daqueles elementos que estão se relacionando. Percebam que, de fato, essas classes vão ser iguais por quê? Observem o seguinte, se essas duas classes realmente forem iguais, nós temos a seguinte observação, que o A mais C mais B' mais D', que é exatamente o que está aqui, tem que ser igual ao B mais D mais A' mais C', que também é o que está aqui. Então, de fato, essa igualdade vai implicar nessa igualdade de classes de equivalência aqui, nessa igualdade desses dois inteiros. Então, assim, a manipulação que foi feita aqui, digamos que ela é estratégica, somar ali termo a termo aquelas igualdades e verificar que vão surgir as somas, que vai surgir a igualdade entre as classes, certo? E pela forma como a gente definiu a soma, só mais uma passagem, isso aqui vocês poderiam reescrever como sendo não, alfa, né? Só usar a definição de soma, né? Vocês podem reescrever essa soma como sendo AB, a classe, mais a classe do CD, igual, aí esse aqui vocês podem quebrar também, como A'B' mais C' D' ou seja, nós pegamos representantes diferentes das classes do AB e do CD e mostramos que a soma ainda é a mesma, certo? Depende do representante, então, essa soma que nós colocamos, né, no conjunto dos inteiros aí definido, ela está bem definida, né? Não tem problema com representantes, se você mudar os números, independe aí, o resultado vai ser o mesmo, não altere em nada. Então, quais são as propriedades que a adição em Z deve satisfazer, né? Quais são as propriedades que nós esperamos que Z satisfaça? Associatividade, comutatividade, nós vamos mostrar que existe e é único um elemento em Z, né, um número, um número inteiro, o qual nós vamos denotar por zero, então, o que? Somar qualquer inteiro com esse zero vai dar o próprio inteiro, né? Ou seja, alfa mais zero é igual a zero mais alfa, que é igual a alfa, qualquer que seja o alfa inteiro, né? Ou seja, existe e é único elemento neutro dos inteiros, e é fato, né? A gente conhece também essa propriedade, e para cada número inteiro existe e é único um elemento em Z, né, o qual nós vamos denotar por menos alfa, tal que alfa mais menos alfa é igual a menos alfa mais alfa, que é zero, certo? é o que a gente chama de oposto aditivo, simétrico, enfim, mas é o elemento, né, que somado a alfa vai dar zero. Ok? Então, vamos lá, vamos verificar essas propriedades. Então, vamos começar com associar a atividade. Eu vou pegar três números inteiros, quaisquer, e eu vou partir da soma alfa mais beta mais gama. O que é que eu preciso mostrar, que isso resulta em alfa mais beta mais gama, certo? Se eu verificar isso, a soma é associativa, a adição é associativa. Então, pessoal, primeiro escreve alfa mais beta mais gama, vou substituir alfa, beta e gama pelas suas representações em classe, certo? E nesse primeiro aqui, eu vou usar a definição de soma, que a gente acabou de definir, a adição de inteiros. Como é que eu somo dois números inteiros? baixa somar entrada a entrada, coordenada a coordenada. a mais c, b mais d. Nós obtemos esse novo número inteiro. Só que agora eu tenho novamente a soma de dois inteiros. Usa novamente a definição. E aí vai ficar a mais c, mais e, b mais d, mais f. Ok. Agora percebam que aqui dentro, em cada uma das coordenadas dessa classe, nós estamos com soma de naturais. Certo? É a adição dos naturais que nós conhecemos. Ok? E na adição dos naturais, eu sei que vale associar a atividade. Então, eu vou usar associar a atividade tanto nessa primeira componente quanto nessa primeira, quanto na segunda componente. Certo? Então, eu escrevo, ao invés de a mais c, mais e, eu escrevo a mais c, mais e, e b mais d mais f. Certo? Associa essas entradas. Beleza? Aí, agora eu vou usar novamente a definição da soma, só que agora não para juntar em uma única classe. Vou separar em duas classes de equivalência, né? Uma soma de dois inteiros. Então, isso vai ficar a, b, mais a classe do c, mais e, d mais f. Certo? Usa apenas a definição e consegue reescrever dessa forma. Agora, observem que eu vou, eu vou fazer a mesma coisa com essa classe do c mais e, d mais f. Certo? Eu vou separar em dois inteiros, nós somos em dois inteiros. Dessa maneira. Ok? Então, agora eu volto a essas classes, classe do a, b, c, d e, e, f para alfa, beta e gama. E aí, claramente, nós obtemos isso, né? Que alfa mais beta mais gama, né? É igual a alfa mais beta mais gama. Ou seja, independente dos inteiros que a gente pegue, vale a propriedade e associatividade para esse conjunto. Ok? Comutatividade. Eu vou partir novamente de alfa mais beta, reescrevo alfa e beta em suas representações em classes e uso a definição de adição. Então, vai ficar a mais c, b mais d. Ok? Percebam que as entradas dessa classe de equivalência, elas, são somas de naturais. Então, vale, por exemplo, a comutatividade de naturais. Então, qual que é o próximo passo? Comutar esses elementos. Então, c mais a, d mais b, usa de novo a definição da soma de inteiros, só que não mais para juntar em uma única classe, sim, separar na soma de outras duas, certo? cd mais ab, né? As classes. E agora, observa que a classe do cd é o beta e a classe do ab é o alfa, beleza? Então, alfa mais beta é igual a beta mais alfa, independente de quem seja o alfa e o beta. Ok? Então, duas propriedades aí demonstradas, vamos agora para o elemento neutro da adição, certo? Detalhe aqui, não vamos confundir o zero dos inteiros, que é uma classe de equivalência, com o zero natural, que aí seria o zero número que a gente conhece e está habituado a trabalhar, certo? Então, percebam aí, ó, eu vou considerar alfa uma classe do par B, certo? E eu vou chamar de zero um inteiro qualquer. Eu não sei como que esse inteiro, qual que é a cara desse inteiro, né? Mas eu vou tomar um inteiro genérico e estudar a possibilidade de solução para essa igualdade que nós temos aqui na frente, beleza? Então, eu vou tomar um alfa e o zero, um elemento qualquer, não sei se existe esse elemento, a gente vai verificar que de fato ele existe. e eu vou considerar essa igualdade, alfa mais zero é igual a alfa, né? Ou seja, esse elemento está se comportando como elemento neutro, ok? Então, substitui, aqui, o alfa, vai ser isso aqui, igual, troca alfa e o zero pelas suas respectivas representações, em classes, e usa a definição de soma, certo? Então, se eu somar esses dois números inteiros, eu vou obter esse novo número inteiro, somando coordenada a coordenada. Próximo passo agora é observar que nós temos uma igualdade de classes, essa primeira é igual a essa última, a primeira com essa classe aqui, elas são iguais, então, igualdade de classes, usa aquela proposição, então, quer dizer que os elementos que determinam essas classes se relacionam, só que eu vou pular essa etapa, eu vou escrever o seguinte, bom, como essas duas classes são iguais, isso é a mesma coisa que dizer que o A, que é a primeira entrada aqui dessa classe, somada com a segunda entrada dessa classe, ou seja, primeiro com o quarto, D mais Y, perdão, ficou horrível, o Y, B mais Y, isso tem que ser igual, segundo, mais terceiro, A mais X, ok? Então, pela igualdade dessas classes, nós conseguimos essa igualdade, né, entre esses naturais, essa soma de naturais, então, o que é que vai acontecer agora? Então, nós obtemos essa igualdade, que é o fato das classes serem iguais, e observem que nós temos aqui uma soma, que cada um dos membros aqui são somas de naturais, e percebam que nós temos o A somando dos dois lados, vale a lei do corte para a soma dos naturais, então, corta esse A com esse A, mas também tem o B somado dos dois lados, então, corta o B com o B, e aí, o que é que nós obtemos, né? Pela lei do cancelamento, o X tem que ser igual a Y, né? Vai ficar Y igual a X, ou o X igual a Y, tanto faz, ou seja, o elemento neutro, ele existe, e ele é da forma XX, ou seja, nós vamos estar trabalhando com o elemento neutro da adição quando as duas entradas desse número inteiro, Dessa classe de equivalência forem iguais, e era meio que de se esperar que isso fosse acontecer, por quê? Porque quando a gente for para os números inteiros que a gente conhece, o zero é o zero que a gente costuma trabalhar mesmo, então imagina essa classe em que as duas entradas são iguais, certo? E aí vamos utilizar aquele bônus, aquela roubadinha, que a gente vai sempre se apoiar nela para fazer algumas construções, então, se eu escrever isso aqui como uma subtração, como uma diferença, seria o primeiro menos o segundo, então, X menos X, e claro, independente do X que você escolha, isso aqui vai dar zero, certo? Então, era esperado que a classe que determinasse o elemento neutro da adição fosse uma classe em que as duas entradas fossem iguais, porque a diferença entre elas dá zero, e esse zero que resulta vai ser o zero que lá na frente a gente vai adotar como o zero que a gente conhece de fato, beleza? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou escolher um X específico, certo? Para trabalhar como elemento neutro, e esse X específico é o zero, eu posso fazer isso porque lá no começo eu tinha mencionado que o zero é natural, a gente vai trabalhar com o zero natural, então, por isso que eu escolhi o X igual a zero aqui nesse caso, então, assim, a princípio, quem é o nosso elemento neutro da adição? É a classe do par zero, zero, só que sempre que você tiver uma classe de equivalência em que as duas entradas são iguais, é o elemento neutro da adição, beleza? Então, fica definido aí que existe o elemento neutro. A unicidade é a unicidade que, acho que, certamente, vocês já devem ter visto em cursos aí de álgebra, enfim. Então, eu vou supor que existe outro elemento neutro da adição. Então, eu vou supor que existe um zero linha inteiro, um outro elemento neutro. Então, veja só, pela definição de elemento neutro, o zero é um número inteiro. O zero linha é elemento neutro. Então, se eu somar o zero com o zero linha, observando o zero linha como elemento neutro, tem que dar zero. Só que, por outro lado, o zero é o elemento neutro. Então, se você somar o elemento neutro com qualquer inteiro, vai dar esse inteiro. Beleza? Então, por que eu posso escrever o zero dessa forma? Porque o zero, o zero é inteiro. Então, somar qualquer inteiro com o elemento neutro vai dar o próprio inteiro. inteiro. Então, aqui, essa primeira igualdade, a gente faz olhando o zero linha como o elemento neutro da adição. Só que, nessa segunda igualdade, o que eu fiz? Bom, o zero linha é inteiro. E o zero também é elemento neutro. Então, somar o elemento neutro com o inteiro dá o próprio inteiro. Então, conclusão, o zero é igual a zero linha e o elemento neutro é único. Era de se esperar. bom, vamos agora para o oposto aditivo, ou simétrico, enfim, como queiram. Eu vou considerar a alfa como a classe de equivalência do par, AB, e menos alfa como a classe qualquer, a classe do XY. Não sabemos qual a relação que existe entre esses elementos, do menos alfa. Então, vamos considerar essas classes e supor, por exemplo, que alfa mais menos alfa dá o zero. Certo? Então, será que existe solução para essa equação? É isso que a gente vai analisar. Então, vê só, substitui, o zero vai ser a classe do zero, zero, que a gente acabou de observar, o alfa vai ser a classe do AB e o menos alfa vai ser a classe do XY. Usa a definição de soma. Então, A mais X é igual a B mais Y. Beleza? Só que, vê só, você tem uma classe de equivalência dando o elemento neutro. Então, quando uma classe de equivalência qualquer vai ser o elemento neutro? Quando as duas entradas forem iguais. Foi o que a gente acabou de observar. Beleza? Então, para que essa classe seja igual ao elemento neutro, o que nós temos? Que o B mais Y, certo? Uma entrada tem que ser igual a outra, ou seja, é igual a A mais X. Certo? Só que, essa igualdade de classes nos diz que essas duas classes são iguais. Basta observar aí, essa igualdade, essas somas de naturais, resultam para a gente que essas duas classes de equivalência são iguais. Basta usar a definição das classes de equivalência. Aí, vocês analisam assim, X mais A ou A mais X, tanto faz, porque é comutativo nos naturais, igual a Y mais B ou B mais Y, tanto faz, porque a soma nos naturais é comutativa. Então, essa igualdade nos dá a igualdade entre essas duas classes. Só que, essa primeira é o menos alfa, certo? Ou seja, você vai estar trabalhando com o elemento simétrico de qualquer alfa. Se você pegar alfa, igual ao AB, classe do par AB, quem que vai ser o oposto aditivo? Basta que você inverta a ordem aqui das entradas, certo? Isso aqui vai ser o BA, ok? Isso vai ser o BA. E por que que também era esperado que isso acontecesse para o elemento simétrico, né? Porque, pessoal, se o alfa é igual a esse cara, né? Olha para essa classe de equivalência como sendo uma subtração, uma diferença. Então, isso aqui seria A menos B, certo? Então, sem muita conta, o menos alfa para a gente precisa ser o quê? Menos esse número, né? Menos menos A menos B. Certo? Então, dado o número inteiro, quem é o seu oposto aditivo? Menos ele. Beleza? Então, isso é de se esperar. Aí faz aqui o jogo de sinal, vai ficar B menos A. E B menos A, em termos de classe de equivalência, seria exatamente a classe do par BA. Ok? Então, aí nós teríamos, né, que era esperado, né? que o oposto aditivo fosse apenas uma inversão das posições do número inteiro do alfa, né? Ok. Bom, então, aqui a existência a gente já verificou. A unicidade, eu vou supor que existe um alfa linha inteiro, que é o oposto aditivo de alfa também. Então, vê só, pela propriedade do elemento neutro, o menos alfa, eu posso escrever como menos alfa mais zero. Ok? Agora, utiliza a propriedade do oposto aditivo. Certo? Eu vou olhar o alfa linha como sendo o oposto aditivo do alfa. Então, o zero eu posso escrever como sendo alfa mais alfa linha. Ok? Nós já verificamos que todos esses três caras aí são inteiros, né, são números inteiros. Menos alfa, alfa e alfa linha. E a gente já verificou para os números inteiros que vale associar a atividade. Então, associa esses números, a gente reescreve dessa maneira. Menos alfa mais alfa mais alfa linha. Só que menos alfa mais alfa dá zero, né? Porque menos alfa é o oposto aditivo de alfa. E aí, nós obtemos zero mais alfa linha. E alfa linha é um número inteiro. Somar um número inteiro ao zero dá o próprio inteiro, né? Então, aí, supor que existe um outro oposto aditivo, seria absurdo, certo? O oposto aditivo é único. Supomos que existe outro e verificamos que ele é igual ao que nós já tínhamos, né? Então, o oposto aditivo é único. Proposição sobre a soma, né? Vale a lei de cancelamento. Se você pegar alfa mais beta igual a alfa mais gama, então, o beta é igual a gama, né? Vocês podem cortar o alfa e ficar com a igualdade entre beta e gama, certo? Isso é uma coisa que a gente faz naturalmente, né? Mas vamos verificar que isso é verdade. Então, sejam alfa, beta e gama essas três classes. E vamos supor por hipótese, né? Que alfa mais beta é igual a alfa mais gama. Então, é só. Troca alfa, beta e gama pelas suas respectivas classes. Então, alfa mais beta ficaria a soma entre essas duas classes, tá? Alfa e beta. E alfa mais gama seria a soma entre essas duas classes. Ok. Usa a definição de soma aqui e aqui. Então, somar essas duas classes, esses dois números inteiros, resulta essa classe de equivalência, esse número inteiro. Da mesma forma que somar esses dois vai recair nessa classe, né? Na soma desses dois aí. Beleza. Só que agora nós deixamos com a igualdade de classes. Novamente, se duas classes são iguais, os elementos que elas determinam se relacionam. Só que dizer que os caras se relacionam é dizer que o primeiro mais o quarto, ó, primeiro mais o quarto é igual ao segundo mais o terceiro. Segundo mais o terceiro. Beleza. Então, a igualdade de classes nos dá essa igualdade aqui, né, soma de naturais. Aí, sabe o que eu vou fazer agora? Percebam que tem x aqui e x aqui, somando. Aí, vale a lei do corte nos naturais, né? Então, corta x com x. Aí, aqui agora, também tem o y desse lado e tem o y desse lado. Então, corta o y, corta o y. O que é que vai sobrar para a gente, né? Tá, eu fiz aí apenas mais uma passagem, eu associei e fiz o corte. Mas aí, o que vai restar para a gente é a mais d igual a b mais c. Só que, a mais d igual a b mais c nos dá que vale a igualdade entre essas duas classes. Beleza? Por quê, né? Porque a igualdade dessas classes nos diz que os elementos que elas determinam se relacionam e dizer que a b se relacionam com c d é a mesma coisa que a mais d ser igual a mais c. Que é exatamente a linha anterior, né? A linha anterior. Então, nós verificamos aqui com essas operações que beta é igual a gama. Ou seja, se você pegar três números inteiros de modo que alfa mais beta é igual a alfa mais gama, vocês podem cortar o alfa e obtém que o beta é igual a gama, né? O beta tem que ser igual a gama. Ok. Nesse momento, agora, eu vou definir o que é uma subtração. Certo? E a subtração vai ser o seguinte. Dados alfa e beta inteiros, nós vamos definir a subtração de alfa e beta, denotar, né? Por alfa menos beta, né? Daquele formato. Da seguinte maneira. ou seja, fazer alfa menos beta, alfa menos beta, nada mais é do que somar o alfa com o oposto aditivo de beta. Certo? Então, alfa menos beta vai ser igual a alfa mais menos beta, ou seja, alfa mais o oposto aditivo de beta. Então, isso aqui nos diz o seguinte, que, na verdade, a subtração não é uma operação. Ela é um caso particular de adição. sempre que você soma um número com o oposto aditivo de outro, isso é uma subtração. Certo? Então, não é que a subtração, ela não é uma operação. Certo? É um caso particular de adição, mas a gente vai chamar de operação e está tudo certo. Então, vê só. Tá, aqui eu reescrevi como que a gente pode, por exemplo, escrever em termos de classe de equivalência, como que a gente subtrai, faz alfa menos beta em termos de classe. Então, vocês pegam aqui, alfa menos beta, por definição é alfa mais menos beta. Só que, substituir aqui o alfa, certo? E quem que seria o menos beta? A gente viu que o oposto aditivo de uma classe, baixa que vocês invertam as entradas. Então, se você tem que o beta é a classe do CD, o menos beta vai ser a classe do DC. Vocês invertem as posições. Então, fica assim nesse sentido. E aí, vocês somam essas classes e obtêm aí a classe do A mais D, B mais C, certo? Então, fazer a subtração entre duas classes, vocês podem escrever dessa maneira. Beleza. Então, essa subtração que a gente definiu, ela é feita com classe de equivalência. Ainda não é aquela subtração que a gente está habituado de números inteiros, certo? É claro que essa subtração que a gente definiu agora, nesse conjunto de inteiros, ela vai funcionar direitinho quando a gente chegar nos inteiros que a gente está habituado a trabalhar, certo? Só que, cuidado, essa subtração não é aquela subtração que nós temos habituados. É uma subtração que está definida aí para esse tipo de conjunto, para esse conjunto de inteiros, certo? Escrito nesse formato. e um fato importante é que a subtração é o caso particular da adição, como eu já havia dito, e a subtração de alfa e beta nada mais é do que somar o alfa com o oposto ativo de beta. Então, outras proposições que valem aí para esses inteiros, a partir da adição. Então, o oposto aditivo do oposto aditivo dá o próprio cara, ou seja, o oposto do oposto de alfa vai ser alfa. menos alfa mais beta é a mesma coisa que escrever beta menos alfa. Beta menos alfa. Alfa menos menos beta é igual a alfa mais beta. Menos alfa menos beta é igual a menos alfa mais beta. E alfa menos beta mais gama é igual a alfa menos beta menos gama. Certo? É uma espécie de, assim, casos particulares de um jogo de sinal, digamos assim. Certo? A gente vai mostrar o caso geral para jogos de sinal, nas multiplicações e tal. Mas aí seria uma espécie de caso particular de, assim, nem todos, né? Mas a ideia seria que aí nós temos uns casos particulares quando você está multiplicando por menos um, né? Nos inteiros que a gente conhece. Mas, enfim. Pessoal, vamos provar um. Seja alfa igual a classe do AB, o número inteiro. assim, eu vou trocar o alfa pela sua classe, certo? Então, quem que é menos menos alfa? Vai ser menos menos a classe do AB. Só que menos a classe do AB, né? Ou seja, quem é o oposto aditivo da classe do AB? Vocês trocam as entradas, né? De posição. Então, isso vai ficar menos a classe do BA. Só que menos a classe do BA, você está tomando o oposto aditivo da classe do BA. só que o que é o oposto aditivo da classe do BA? Basta que você troque as posições das entradas, né? dessa classe, certo? Do PAC determina essa classe. Então, menos a classe do BA, nada mais é do que a classe do AB, novamente. Só que a classe do AB é alfa, certo? Então, menos menos alfa vai dar o próprio alfa. Vamos verificar aquela segunda, né? Eu quero mostrar que menos alfa mais beta é beta menos alfa. Beleza? Então, toma duas classes, alfa e beta e reescreve, né? Elas em suas classes, com suas respectivas classes, certo? Então, menos alfa mais beta. Então, reescreve, nós temos aquela expressão e menos a classe do AB, inverte as posições, Toma o post aditivo, isso vai ficar B, a classe do BA mais a classe do CD. Usa a definição de... usa a comutatividade, perdão, escreve com esse formato e agora observa que a classe do BA nada mais é do que menos a classe do AB, ok? Substitui em... em... aquelas representações, né? de alfa e beta, a primeira classe ali vai ser o beta, a segunda classe lá vai ser o alfa e agora usa a definição de subtração, né? Então, beta mais menos alfa é beta menos alfa. Ok, então, a segunda proposição aí, o segundo tópico, né? O segundo item da proposição está verificado. Agora, vamos ao terceiro. Considere alfa e beta, esses números inteiros, e vamos analisar quem que é alfa menos menos beta. Bom, se a gente utilizasse o primeiro item, né? A gente já verificou que menos menos beta vai dar beta, certo? Então, isso daria mais beta já diretamente, tá? Só que eu preferi escrever com classes para, sei lá, para trabalhar esse tipo de operação, né? Mas, enfim, então, alfa menos menos beta substitui as classes, tá? Fica naquele formato. E aí, vocês observam que menos a classe do CD, ali, vocês podem reescrever como sendo a classe do DC. só que ainda tem um menos, né? Então, a classe do AB menos a classe do DC. Então, só que quem é menos a classe do DC, né? A gente pode escrever como sendo mais, menos a classe do DC, né? Como a subtração. E substituir pelo posto aditivo novamente. Então, menos a classe do DC vai ser igual à classe do CD, ok? Então, vai ficar a classe do AB mais a classe do CD. E isso nada mais é do que alfa mais beta. Certo? Volta para alfa e beta e obtém essa expressão. Quarto tópico. Aqui vai funcionar da mesma maneira. Essas demonstrações eu vou omitir, mas é sempre a mesma coisa. Substituir em classes e faz as operações devidas. Enfim, separa em classes e verifica que, de fato, né? Menos alfa mais beta é igual a menos alfa menos beta. Então, assim, basta eu ficar jogando com a definição de subtração de oposto aditivo que consegue verificar. A mesma coisa para essa, tá? Eu vou omitir a demonstração, vou pular, mas funciona da mesma maneira, ok? Por quê, né? Porque que eu quero definir agora a multiplicação em Z, ok? Para essa multiplicação em Z, tipo, acho que todo tipo de conjunto, né? Quando você define uma adição, você define uma multiplicação, a multiplicação é mais chata, né? De se trabalhar e tal. Mas, enfim. E nessa multiplicação, eu vou apresentar para vocês o conhecido, né? Jogo de sinais. Jogo de sinais. Né? Menos por menos é mais. Mais por menos é menos. Enfim. Que são as coisas aí que a gente aprende no sexto ano, mas que, tipo, sei lá, não sei como é o caso de vocês aí, mas tem pessoas que chegam no superior com dificuldade, né? Em jogo de sinais. Então, é uma parte dos números inteiros que pega de jeito aí, né? Galera, na educação básica. Então, vamos verificar que valem as regras de sinais para a multiplicação em Z. Beleza. Então, da mesma forma que nós definimos uma operação de adição, nós vamos agora definir uma operação de multiplicação. Então, pessoal, dados alfa e beta, números inteiros, nós vamos definir a multiplicação dessa maneira. E aí, vem aquela observação que eu tinha feito, né? Tipo, como é que você chegou nessa? Por que você definiu essa multiplicação dessa maneira? Isso caiu do céu? É magia negra? Algo do tipo? Como é que foi feito isso? Tá? Então, aqui, a gente vai apelar para aquela roubadinha. Beleza? Então, alfa vezes beta alfa vezes beta seria, né? A classe do AB vezes a classe do CD. Isso aqui, em termos de subtração, seria A menos B vezes C menos D. Certo? Aí, efetua aí uma distributividade, vai ficar AC mais BD Certo? Menos B vezes menos D. E aqui vai ficar, ó, menos BC e menos AD. Eu vou escrever assim, menos AD menos AD menos BC, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o menos 1 em evidência aqui, né? Eu vou colocar o menos em evidência. AC mais BD menos AD mais BC, ok? Então, esse camarada é um número natural, esse também é um número natural. Então, diferença entre naturais, o que a gente está entendendo isso, como classe de equivalência, é a subtração entre as posições, né? A primeira menos a segunda. Então, vai ser a primeira, AC mais BD vírgula a segunda. AD mais BC, certo? Uma classe de equivalência, ok? Então, a forma como a gente definiu aqui, essa multiplicação não caiu do céu. É pensando naquela ideia de que as classes de equivalência vão ser a subtração entre as suas entradas, a primeira menos a segunda. E aí, como é que eu faria, né? Para tentar enxergar mais fácil essa multiplicação. a primeira entrada aqui, vai ser primeiro, primeiro, segundo, segundo, somado, certo? Ou seja, A vezes C mais B vezes G. E a segunda entrada vai ser primeiro vezes o segundo, AD, mais segundo vezes o primeiro, B mais C, certo? Então, a primeira entrada vai ser componente a componente e soma. A segunda entrada vai ser primeira com a segunda e segunda com a primeira componentes, né? E faz também essa soma. a gente define a multiplicação dessa maneira e da mesma forma que a gente fez para a soma, nós vamos verificar que essa operação está bem definida, ok? Então, vou escolher mais dois representantes das classes, tanto da classe do AB quanto da classe do CD e vou verificar que se eu multiplicar a classe do AB pela do CD, isso vai ser igual a multiplicar a classe do A'B' pela classe do C'D'. Isso quer dizer que a operação está bem definida, né? Vai funcionar bem. Então, igualdade de classes, creio que vocês aí já estejam habituados agora, vai ser primeiro mais o quarto igual ao segundo mais o terceiro, beleza? Tanto para essa quanto para essa, ok? Nós temos aí essas duas expressões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira por C, eu vou pegar essa primeira igualdade e multiplicar por C. AC mais B'C igual a BC mais A'C. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou pegar aquela mesma equação 1, vou pegar essa mesma equação 1 e multiplicar por D. Então, nós também obtemos essa expressão. AD mais B'D igual a BD mais A'D. Certo? Daí, o que é que nós obtemos? Se eu observar essa soma AC mais BD mais A'D mais B'C, que é aquela mesma estratégia de somar membro a membro aqui, mas cruzando, não somar termo a termo, somar o primeiro aqui com o segundo aqui, o segundo aqui com o primeiro aqui, mas dá no mesmo, né? Então, como é que vai ficar essas expressões? Ora, aqui eu estou em naturais, estou no conjunto de naturais, eu posso associar, então, associa o A'C com o B'C e associa o BD com o A'D, certo? E agora, eu vou usar essas igualdades aqui, essas igualdades. E aí, eu obtenho o seguinte, que o AC mais B'C vai ser BC mais A'C, certo? Por essa igualdade. E o BD mais A'D vai ser igual a AD B'D, certo? Por essa igualdade aqui. Faço uma nova associação, AD mais BC, eu junto esses dois, e A'C mais B'D, eu junto esses dois da mesma forma. E aí, o que acontece? Se eu observar agora a igualdade do primeiro cara com o último, eu posso escrever isso como a igualdade de classes. Que igualdade de classes, né? Essa é a igualdade, certo? a igualdade de classes aqui implica aqui o primeiro com o quarto, vamos voltar lá para verificar aqui. Nós temos AC mais BD mais A'D mais B'C. Opa! Ó, AC mais BD mais A'D mais B'C, certo? E da mesma forma, seria a segunda aqui, não sei se eu inverti a maneira como eu falei, mas está bem definido, vai ser AD mais BC mais A'C mais B'D. Acho que esse é o primeiro. Não, está ok. É isso mesmo, tá? Então, de fato, a igualdade daquelas classes resulta na igualdade dessa expressão, né? Surge essa expressão pela igualdade daquelas classes. Agora, nós vamos pegar aquela equação 2. Vou fazer uma estratégia semelhante, só que agora eu vou pegar essa equação 2 e multiplicar por deixa eu ver, por B'. Da mesma forma, eu vou pegar a equação e multiplicar por B'. Aí aparece essa expressão. B'C mais B'D' é igual a B'D mais B'C'. Ok? Da mesma forma, eu vou pegar aquela mesma equação e multiplicar por A'. Vai ficar A'C mais A'D' igual A'D mais A'C'. Ok? faz aquela mesma estratégia de somar, né? De uma maneira conveniente. Nós vamos obter essa igualdade aqui, ó. Vou colar essas etapas. Nós chegamos nessa igualdade, certo? Dessa passagem, dessa igualdade para essa, o que foi feito foi utilizar essas igualdades aqui que nós encontramos, tá? Essa B'C, tal, tal, tal. E essa de baixo. Essas duas que nós obtemos multiplicando a equação 2 por, primeiro por B' e depois por A'. Certo? Então, usa essas igualdades, né? E nós chegamos novamente nessa expressão, essa igualdade aqui, entre o primeiro e o último, vai nos dar a igualdade entre essas classes de equivalência. Certo? Então, nós vamos ter aqui A'C' mais B'D', vírgula A'D' mais B'C' é igual, né? Essa classe é igual a essa, certo? De novo, igualdade de classes, o primeiro somado com o quarto aqui, com o quarto, certo? Então, perceba aqui, ó. Primeiro somado com o quarto, ok? Igual ao segundo somado com o terceiro, que é o que está aqui. Beleza? Então, de fato, essas duas classes são iguais. Aí, agora, o que acontece? Observe que essa classe que está aqui, ó, essa classe que está aqui, ela também está presente na igualdade com aquela outra classe que nós encontramos aqui, na equação 3, certo? Então, nós temos essa classe igual a essa e essa igual a uma terceira classe, certo? Então, por uma transitividade aí, né, da igualdade, nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. E essas duas classes são iguais. Beleza? Só que quem é essa classe aqui? Quem é essa classe? Pela definição de multiplicação, isso vai ser AB vezes CD. E essa outra classe vai ser o A'B' vezes C' D'. Ok? Então, a gente verificou que se você pegar outros representantes da classe AB e da classe CD, a multiplicação ela se mantém, tá? Não mantém nenhuma complicação. Ok? Então, assim, nós teríamos ainda mais uma hora, só que essa parte da multiplicação ela vai ficar um pouco estendida. Então, foi nesse momento em que eu fiz a quebra, né? Defini a multiplicação, aí a parte de quarta eu vou apenas retomar como que a gente definiu a multiplicação e aí apresentar as propriedades. Beleza? depois das propriedades a gente vê a ordem, depois da ordem a imersão e aí a gente caminha, né? Para os finais aí do nosso minicurso. Beleza? Então, por hoje eu agradeço a atenção. Se tiverem perguntas para fazer, fiquem à vontade, tá? Tá muito... Manoel, boa tarde aí. Obrigado aí pela apresentação, cara. Muito interessante. De verdade. Assim, eu vou confessar para tu que é um pouco complexo para mim, né? que eu sou um cara meio lerdo. Mas é muito interessante saber dos números inteiros. Eu só tinha o número inteiro para aquela ideia que a gente sempre tem, né? Que vem trazendo... Porque eu também sou só do terceiro período e a ideia que a gente tem quando vai estudar é só isso, entendeu? E aí, chegar nesse... aprofundar esse nível aí eu acho muito interessante. Parabéns aí pela apresentação, foi muito boa. Na verdade, eu acho que foi muito esclarecedor para todo mundo aí que está aí. E é isso, cara. Bom, então, a menos de perguntas, eu me despeço por hoje, agradeço mais uma vez a atenção e a participação, né? Do pessoal. E na quarta-feira a gente continua, ainda tem alguns resultados interessantes para serem feitos, tá? Mas vai ser sempre essa mesma pegada bem algébrica, assim. E eu espero que dê tempo, né? Da gente... Certamente vai dar tempo, né? Da gente inserir o que nós ainda precisamos mostrar para o tempo que nós temos na quarta-feira, tá? Então, mais uma vez, obrigado. E qualquer coisa estamos à disposição. Nós é que agradecemos, Manoel. E colocamos a frequência aí no chat, o pessoal pode assinar. E achei bem interessante aquela comprovação do elemento neutro que você fez. Muito bom mesmo. parabéns aí pela... Sabe? Pela sua... Depois de quarta-feira a gente continua. Se o pessoal tiver alguma pergunta e quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, hein? Se não tiver, pode assinar a frequência. O Reinaldo teve que sair porque ele vai estar em outra palestra com o Givaldo, viu? E ele pediu para agradecer a você. Nada, eu que agradeço. Um ponto que eu não mencionei, não sei se vocês perceberam, mas ali no rodapé, né? Dos slides, tem o meu e-mail, tá? E tem o meu Instagram, caso alguém, sei lá, quiser me mandar mensagem sobre qualquer coisa, sobre matemática, não seja, eu sou muito aberto à conversa. Eu gosto de conversar um bocado, então... Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Contato. Eu preciso assinar a frequência? Eu acredito que não, mas se quiser assinar aí só para... Acho que não precisa não, mas se quiser assinar só para prevenir... É, é porque assim... a frequência pessoal, vocês... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, só vai falar da frequência mesmo que está aí e a palestra sobre o método de Singapura para o ensino da matemática vai começar agora de quatro horas. Vou deixar o link aí no chat já para quem quiser acompanhar também. É, é porque assim, eu perguntei sobre a minha assinatura porque eu recebi um e-mail, né, da equipe pedindo para que eu me inscrevesse em algum minicurso. E aí, obviamente, eu me inscrevi no meu, né? Não tenho como acompanhar um outro. E aí, eu fiquei nessa dúvida. Mas eu vou assinar, né? Só por... Então, assina aí, assina aí. Eu acho que vão fazer o certificado em cima da frequência. É bom assinar. Pronto. É, o certificado é baseado na frequência de hoje, de quarta-feira. Então, não esqueçam de assinar aí, não, todo mundo. Boa tarde, Arthur. Manuel. Oi. Aí, quarta-feira, vai trazer a demonstração dos naturais dentro dos inteiros? Está na programação? Está, está sim. É a imersão, tipo... A imersão, né? É. É uma aplicação que você define, uma abjeção. Você consegue uma abjeção dos naturais com o conjunto dos emais, né? E essa abjeção, ela tem a característica de ser um homomorfismo. Não sei se vocês conhecem essa... essa... essa nomenclatura. Mas a ideia é o seguinte, que o homomorfismo é um tipo de aplicação que preserva a estrutura, sabe? Então, na verdade, vai ser mais que isso, vai ser um isomorfismo. E, além de preservar as operações, ela vai preservar a ordem. Então, tipo, tudo que você... A maneira que você soma nos naturais é a mesma que você soma nos emais. E a ordem que você tem nos emais, você tem nos naturais. Nos naturais, você consegue levar para os emais. Então, por mais que eles sejam conjuntos diferentes, né? Na natureza diferente, você consegue identificar números naturais como certos números inteiros, como certos números inteiros. E aí, consegue meio que... Não é que valha a inclusão, né? Mas, por meio da aplicação, a gente pode enxergar que vai, tá? Mas, acho que é tipo, eu acho que é a parte mais... Sim, é o ponto-chave do final, assim, da exposição, que é quando a gente, de fato, consegue escrever o conjunto dos inteiros como normalmente nós conhecemos. Então, beleza. Quarta-feira, a gente completa, então, aí. Pronto. Uma pergunta, né? Que ainda está gravando, vocês têm acesso para fechar a gravação? É com vocês? Cara, deixa eu ver aqui. Eu não tenho, não, velho. Vê se tem a internet, por favor. Foi o... Foi o Enaldo que deixou, que fez a gravação e ele saiu. Eu acho que só encerrando. Pronto, então. Não, acho que quando todo mundo sair da sala, ela parar de gravar sozinha. Eu acho. Então, fechou. Até quarta-feira, galera. Valeu, valeu, Manoel. Até quarta. Tchau, Tenito. Tchau, pessoal. Essa aula que está sendo gravada agora, vai mandar para onde? Provavelmente vai ser disponibilizada no e-mail de vocês. Tá, tá bom. Vai ser o Padre Alundrade, acho que provavelmente tudo é nada. No canal da licenciatura de matemática. Tá certo, obrigado. Obrigado. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.